Dois adolescentes foram apreendidos pela suspeita de envolvimento em um homicídio em governador Valadares. O caso aconteceu no mês de agosto, né? A apreensão da dupla foi realizada por meio do cumprimento de mandados de busca e apreensão, né? Fala busca e apreensão exatamente porque tem menor, né? Se fosse um adulto, falava assim, é mandar de prisão. Então, o Instituto é diferente. Me lembro desse caso, né, ô Miguel? Você vai ficar à vontade pra recontar pra gente se foi numa manifestação política, alguma coisa assim. Me fala sobre isso, Miguel. Pois bem, Nico, falando da apreensão primeiro, de acordo com o boletim de ocorrência, o menor, de 17 anos, foi apreendido na residência dele. Já o outro adolescente, de 12 anos, foi apreendido em via pública. Com eles, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, este caso, que aconteceu em agosto, foi durante um evento político em que um homem de 26 anos foi morto com cinco tiros. Na ocasião, uma pessoa também ficou ferida no pé. A polícia militar explicou, por meio do boletim de ocorrência, que a morte de Cássio Batista dos Santos não tinha nada a ver com evento político. A informação é que a vítima seria desafeto desses menores infratores. No entanto, vamos saber outros detalhes da apreensão com o sargento da polícia militar, Guilherme Lemos. Nós montamos uma operação com o objetivo de localizar esses dois menores. Localizamos um no bairro C e, com o apoio da aviatura de rádio e patrulhamento, nós conseguimos lograr êxito na abordagem desse segundo menor na Avenida Maci Paleta. Esses dois menores aí, eles configuram pelo ato infracionário ao crime de homicídio ocorrido aqui na nossa cidade no dia 20 de agosto. A abordagem até então foi tranquila. Um dos menores foi localizado em sua própria residência e o outro foi localizado na via pública. Pois bem, Nico, é um caso que ganhou repercussão justamente por ter ocorrido durante um evento político. Os dois menores foram encaminhados para o Centro Socioeducativo em Ipatinga, no Vale do Aço. Eu volto com você. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Está aí mais um caso solucionado, né, aparentemente. Obrigado, Miguel.